A dica de hoje, como vocês viram no título, é sobre custo-benefício, tá? Então, eu queria primeiro falar de qualidade. Quando eu oriento vocês em algum outro tipo de material pra vocês conhecerem, é porque o material tem qualidade. Então, aqui, eu tô mostrando o de quatro fios, mas o de seis fios, ele tem a mesma qualidade. Ele é 100% algodão, ele é bem torcido e ele é macio pra trabalhar. Então, eu não indicaria, nem começaria a comercializar um produto que eu não gostasse da qualidade, tá? E dentro disso, a dica de hoje é custo-benefício. Eu trouxe até as contas prontas pra gente poder não fazer uma dica muito comprida, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, olha, do bom de seis fios, ele vem com um quilo. Em média, no mercado, tá vinte e cinco reais, por aí, tá? Mais ou menos isso. Então, eu coloquei meio aproximado. A marca X, uma marca famosa que tem, muita gente gosta, de seis fios também, um quilo. Aqui, na verdade, já tá faltando um pouquinho, passou um pouquinho. Mais a gente vai gastar em um quilo de barbante do bom, nós vamos gastar vinte e cinco reais. E na marca X, nós vamos gastar noventa e oito. Já aqui, já dá pra ver. Ah, mas graças à qualidade, é o que eu tô falando pra vocês. Eu só oriento com produtos de qualidade, tá, gente? Quanto que sai por grama? Vocês pegam o valor do cone, divide por mil, que é um quilo, dá 0,025 por grama. E da marca X, tá saindo 0,098. Então, eu arredondei pra fazer a conta mais fácil. No do bom, seis fios, a gente gasta três centavos por grama. E na marca X, também, de seis fios, eu gasto dez. Então, só aqui, eu já tenho uma diferença de sete reais. Essa diferença, o que que faz com a gente? Aumenta a nossa lucratividade. Lembrando que essa dica, gente, é só sobre o material, tá? Eu não tô colocando nenhum tipo de custo agregado. Só pra gente perceber o material. Então, um suplá, que tenha cem gramas de peso, no do bom, eu vou gastar três reais de material, e na marca X, eu vou gastar dez. Então, eu tenho de sobra, sete reais. Faz diferença pra gente. Por quê? Sete reais, um jogo de suplá, ele, normalmente, vai no mínimo quatro. Já são vinte e oito reais que agrega no nosso, na nossa lucratividade. Em termos de porcentagem, olha como é que fica. Vinte e cinco, um preço de venda. Eu coloquei um preço de venda a vinte e cinco de cada um. Menos três do material, no do bom, eu tenho uma lucratividade, sem ter agregado os outros custos, de vinte e dois reais. Que é o que sobra pra mim depois de trabalhado. E na marca X, eu tenho uma sobra de apenas quinze reais. Ou seja, aqui eu lucro sessenta por cento, e usando o barbante do bom, eu lucro oitenta e oito por cento, gente. Oitenta e oito por cento. Usando, comparando um com o outro, a minha lucratividade aumentou em vinte e oito por cento. O que acontece com esses vinte e oito por cento? Ele melhora o preço da nossa hora, da nossa hora trabalhada. Ele ajuda nos materiais que nós temos que agregar pra embalagem. Porque aqui não tem nenhum custo agregado. E, gente, nós começamos a apresentar um produto diferente, com a mesma qualidade, com o mesmo caimento. e eu tenho certeza que se vocês provarem, conhecerem a marca do bom, de quatro fios que eu tenho usado pra fazer suplá. Seis fios e oito fios, eu não trabalho por causa do meu pulso. Mas eu tô com várias clientes que estão começando a trocar também para o barbante do bom. ele é bem torcido, gente. O que importa nisso pra gente é a torção dele e a maciez. E a qualidade, né, gente? Ele é cem por cento algodão. Tá? Não tem mistura. Não tem nenhum tipo de mistura. Ele é cem por cento algodão. Então, quando eu trago esses materiais, é pra abrir mais os horizontes, né, do pessoal que vai me acompanhando. porque a minha função aqui, além de ensinar o crochê em si, é procurar alternativas pra que a gente ganhe mais dinheirinho quando vender. Ok? Espero que vocês gostem e se quiserem informações do barbante do bom, no final tem o meu telefone e eu passo direitinho pra vocês. Um beijo, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho